Você já conheceu alguém que é fiscal de foto e de like? A pessoa fica vendo a foto que o outro tira pra ir cobrar, não se for... Olha aqui, você deu um like aqui, isso aqui quer dizer que você é um bolsomismo, você é fascista? Você já viu esse tipo de coisa? Esse é um fenômeno de tudo quanto é grupo radical, de fiscalizar, sim, nesses detalhes o comportamento alheio, lendo naquele comportamento a pior coisa possível. Vem cá que eu vou te falar sobre isso, que é algo que é a base do identitarismo. Aqui embaixo tem um link exclusivo que já cai no 20% de desconto do meu curso Cidadania Digital, que vai ter até o fim de fevereiro um e-book grátis chamado Identitarismo, pra você entender tudo isso. E no mês seguinte vai ter um módulo em vídeo dessas aulas com muito mais profundidade. Claro, aqui no canal eu trago pra você só umas dicas. Ó, recentemente que eu me lembro dessa história de fiscal, tem uma atriz que, aliás, eu amo e que canta lindamente, que é a Samanta Schmutz, que colocou outro dia na internet que ela fica olhando quem curte o perfil, alguma coisa da família Bolsonaro, porque aí a pessoa já morreu pra ela. Eu vi uma reportagem feita por uma pessoa que eu também admiro, fiscalizando uma foto que a Tabata tirou com o Monark, meio empurrando a Tabata pra pedir desculpa por ter tirado a foto com o cara. Sabe quando vai ficando demais? Fiscal de foto e de like é algo que deixa as pessoas muito tóxicas. E quer dizer que as pessoas estão entrando num caminho de radicalização. Por que que eu falo em radicalização? A Anna Arendt fala sobre totalitarismo, que o totalitarismo não se faz só com os radicais, só com a implementação de ideias radicais. O totalitarismo depende de você borrar uma linha fina entre o que é fato e o que é, vamos dizer, uma versão com muito sentimento, com tintas carregadas. Tirar uma foto com alguém prova o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que você estava no mesmo lugar em que a pessoa estava. Não, mas ele falou uma coisa assim, ela tinha que ter se levantado, isso e aquilo. Então nós não acreditamos mais em redenção. Eu processei muito de gente, que eu pedi uma foto minha com um artista internacional, que eu sou super fã, Marina Abramovic. Ela tem um trabalho que é muito polêmico mesmo. E ela tem um trabalho que é muito polêmico mesmo. É uma celebridade internacional, tem a carreira dela celebrada nos grandes museus do mundo. E aí, porque eu tirei uma foto com ela, para um segmento enorme de pessoas, passou-se a prova de que eu era satanista e pedófila. As pessoas levaram a sério isso. E essa teoria de que estar numa foto prova algo, diz algo sobre a pessoa, é uma tentativa de fazer a leitura pior possível e bem imaginativa de uma situação. O like também, quantos likes você já não esbarrou errado na sua vida? Então, olha, de repente você está vendo que alguém curtiu uma coisa, que você falou, nossa, que absurdo essa pessoa curtir isso. Isso é o mecanismo das redes sociais. Você vai realmente julgar pessoas que você conhece, com base em situações que você não sabe efetivamente o que é que aconteceu? Repensa e me fala. Até a próxima!